Você sabia que os crocodilos no seco anda? Eles são oportunistas, tiram vantagem de tudo que estiver ao seu alcance. Sua capacidade de caçar tanto em água doce quanto em água salgada os torna um dos principais predadores em seus habitats. O crocodilo saiu do rio para roubar a presa dos guepardos, e não há nada que eles possam fazer. Já este outro crocodilo se deu muito mal saindo do rio. Leões desesperados pegam o crocodilo para se alimentar. O crocodilo é simplesmente grande e poderoso demais para ser derrotado pelos leões. Se o crocodilo conseguisse emboscar um leão que estava bebendo água de um rio, a luta terminaria imediatamente. O crocodilo arrastaria o leão para baixo e o mataria facilmente. Apesar de serem um grupo de leões contra apenas um crocodilo, a disputa não foi fácil para os felinos. Cerca de 99% dos filhotes de crocodilos acabam mortos ainda na infância. Os que sobrevivem são os mais fortes e desenvolvem mandíbulas muito poderosas.